O DER em Minas Gerais, a partir de hoje, está restringindo a circulação de veículos de carga nas rodovias mineiras durante o feriado de Corpus Christi. A medida visa garantir mais segurança para quem viaja até domingo, dia 2. Os veículos de carga de grande porte não poderão circular nas rodovias de pista simples. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, a proibição teve início hoje, às 3 horas da tarde, e segue até às 10 horas da noite. Amanhã, dia 30, amanhã, dia 30, entre 6 da manhã e meio-dia. E no domingo, no domingo, das 4 horas da tarde até às 10 horas da noite.